CAPÍTULO 247 A CHEGADO DO LORD VERDADEIRO Eu tenho algo mais importante para lhe dizer. Enquanto falava, uma luz brilhou nos olhos do primeiro ancião, mas logo escureceu quando sua expressão mudou incessantemente. Neste momento, o primeiro ancião estava imerso em suas memórias e expressões de solidão, autodepreciação, arrependimento e ódio passavam por seu rosto. Desde que se tornou o discípulo dele, essa foi a primeira vez que Zaufeng viu seu mestre ter expressões tão complexas. Eu tenho vergonha em lhe dizer isso, mas esta missão também envolve meus assuntos pessoais. O primeiro ancião recuperou a compostura e tirou metade de uma escova de cabelo feita de Jade e entregou-a a Zaufeng. Zaufeng tocou suavemente na escova e percebeu que era feito de um material especial que o fazia comparável a uma arma mortal de nível médio. Uma arma mortal de nível médio não era muito para o ancião mais poderoso do clã, no entanto, os seus dedos tremiam ligeiramente quando ele entregou. Ele imediatamente pegou uma caneta e papel e rapidamente escreveu uma carta a qual ele deu para a Zaufeng. Você precisa entregar esta carta e essa metade de escova de cabelo para a família Liu do país grande domo. Se a situação nos treze países não puder ser resolvida, essa pessoa irá ajudá-lo por causa do nosso relacionamento. O primeiro ancião falou solenemente. Os olhos de Zaufeng examinaram a letra e viram algumas palavras sobre isso, Liu Kinjin. Confidencial Uma carta, meia escova de cabelo. Ambos vão ao país grande domo. Qual é a relação entre o destinatário e o mestre? Embora Zaufeng tivesse curiosidade, ele não perguntou. Mesmo que fosse por gratidão, Zaufeng completaria esta tarefa sem hesitação. Além disso, o primeiro ancião obviamente estava cuidando de Zaufeng. Pode-se dizer que foi feito especificamente para ele. Olhando de outra perspectiva. Com o talento de Zaufeng, ficar nos treze países só restringiria seu crescimento. Mas se ele pudesse entrar em terras cada vez maiores, talvez ele tivesse um futuro diferente. Você deve deixar os treze países dentro de dois meses. Além disso, a fim de manter a missão secreta, você não poderá ver ninguém a partir de agora. O primeiro ancião disse estritamente. Mestre significa que eu não posso falar novamente com o pessoal do clã. Seria melhor não fazê-lo. O primeiro ancião suspirou e acrescentou, quanto à sua família, eu vou ajudá-los. Se você não tem mais preocupações, você pode sair agora. Ao ouvir isso, a expressão de Zaufeng finalmente mudou. Porque o primeiro ancião falou como se ele fosse morrer. O clã Lua Quebrada e a Aliança não teriam uma chance de esperança. Não sei se a Aliança pode ser salva no futuro, mas eu sei que definitivamente, neste momento, não pode. O primeiro ancião balançou a cabeça amargamente enquanto olhava profundamente para seu discípulo. Zaufeng começou a entender as palavras do seu mestre. Ele estava colocando a esperança e o futuro em suas mãos. No entanto, Zaufeng ainda não acreditava que os treze clãs não pudessem ser salvos. Ele pensou em seu coração, o mestre está pensando demais em uma perspectiva ruim. O primeiro ancião parecia entender suas suspeitas, mas ele não respondeu diretamente. Em vez disso, ele disse, os treze clãs podem se unir para lutar contra o país dragão de ferro. No entanto, você sozinho não afetará uma batalha dessa escala. Você entende minhas intenções? Este discípulo entende. A partir da situação atual, esta missão tem apenas pontos positivos para mim e sem negativos. Os pensamentos de Zaufeng rapidamente mudaram quando concordou. As palavras de seu mestre estavam corretas. Mesmo que Zaufeng permanecesse dentro da floresta nuvem do céu, ele não teria importância. Mesmo os especialistas do rancumano verdadeiro não estavam seguros em batalhas desta escala. Cultivadores no reino ascensionado eram os soldados inferiores e até mesmo buchas de canhão. Eles não representam nenhuma ameaça para o inimigo. Como vou ficar aqui e não tem nada a fazer, porque não vai e se concentre na missão. Chua! Um borrão azul piscou quando Zaufeng deixou a caverna. Pouco tempo depois que Zaufeng partiu, a avó Liu e apareceu ao lado do primeiro ancião. Você vai baixar a cabeça para pedir ajuda àquela pessoa. A avó Liu e o estava descredita. O primeiro ancião não disse nada. Tudo o que ele fez foi olhar para a direção que Zaufeng saiu, imerso em pensamento profundo. Oh, bem, suas ações deixam os treze clãs com um fio de esperança. Para Zaufeng, não há desvantagens. Em primeiro lugar, ele conseguiu deixar os treze países confusos e, em segundo lugar, ele conseguiu entrar no verdadeiro estágio do continente norte. A avó Liu e o suspirou. Ela pensou sobre o assunto, e se ela tivesse tal bom discípulo, talvez ela também iria tão longe para abrir um caminho para ele. Mas a preparação do primeiro ancião foi muito melhor e teve conexões mesmo nos grandes países. Meio dia depois, Zaufeng entrou sozinho na Floresta Nuvem do Céu. No caminho, ele viu o grupo do clã Lua quebrada com o óleo espiritual de Deus a várias centenas de quilômetros de distância. Yang Gan, Han Xiao Yuan, Lin Fan e companhia ainda estavam voltando, mas Zaufeng não tinha intenções de cumprimentá-los. Clã Lua quebrada País da Nuvem Sair dessa maneira e desaparecer das vistas de todos. O coração de Zaufeng não estava disposto e se encontrava desolado. Ele cresceu no País da Nuvem e nunca deixou a área além do banquete da aliança dos treze clãs. Mas a lógica disse a Zaufeng que só haveria desvantagens se ele ficasse. Os treze clãs caíram em um turbilhão perigoso. Não consigo mudar a situação com o meu poder. Além disso, eu também tenho a marca fantasma em mim, de modo que me deixa mais encrencado que todos os outros. Zaufeng respirou fundo. Desde o julgamento da cordilheira flutuante, Zaufeng havia avançado e depois ocupou o primeiro lugar no banquete da aliança há pouco tempo. Tais conquistas o tornaram confiante. Mas neste momento, sentiu-se indefeso. Diante de toda a situação, o que ele poderia fazer poderia ser ignorado e, se não fosse feito direito, ele perderia a vida. Quando eu finalmente obter o poder real, talvez eu possa controlar o destino deste lugar. Zaufeng de repente teve o desejo de poder. Miau, miau. O pequeno gato ladrão sentou-se preguiçosamente no ombro de Zaufeng. Comparado com o momento em que acabara de ser chocado, o pequeno gato ladrão só cresceu um pouco, tanto que poderia ser ignorado. Ainda era do tamanho de uma palma. Sua velocidade de crescimento era incrivelmente lenta. Miau, miau. Como se sentisse a solidão de Zaufeng, o pequeno gato ladrão cobriu o rosto de Zaufeng e, em seguida, pulou alegremente na floresta. Zaufeng então determinado correu atrás do pequeno gato ladrão, mas sem usar o manto das sombras e seu poder de linhagem, Zaufeng estava apenas a par com o gato. No entanto, em termos de agilidade, Zaufeng não estava nem perto. Além disso, o pequeno gato ladrão poderia ficar invisível e seus atributos se elevariam durante a noite. Claro. Ele ainda ocasionalmente lançaria a moeda que parecia ser capaz de calcular o futuro. O jovem e o gato passaram pela floresta nuvem do céu, mas Zaufeng não decidiu deixar imediatamente os treze países. O limite de tempo que o primeiro ancião deu a Zaufeng foi de dois meses e ele ainda tinha seus próprios problemas para resolver. Em primeiro lugar, seu cultivo havia aumentado dois céus no banquete da aliança e precisava ser consolidado. Em segundo lugar, a marca fantasma era um problema que precisava ser eliminado. Era o segundo problema que levou a sua cabeça a doer. O esqueleto misterioso era, na verdade, um líder de divisão. Quando a seita demoníaca Lua Escarlate estava no auge, apenas uma sub-divisão conseguiu varrer os treze clãs e até mesmo destruir um país forte. Os líderes de divisão eram insondáveis. Neste dia, Zaufeng entrou em uma zona inevoada. Estas eram as bordas externas da terra proibida dos sem túmulos. Adentrando cada vez mais estaria o chão de ossos onde a maldição estava. A névoa tinha um poder misterioso que poderia restringir os sentidos de alguém, até mesmo os especialistas do reino espiritual verdadeiro teriam seus sentidos restritos. Eu vou cultivar aqui primeiro. Deve ser seguro. Zaufeng encontrou uma canto e se sentou. Meio mês depois, Zaufeng consolidou seu cultivo. A progressão de dois céus em tão curto período de tempo foi muito apressada. Tudo tinha seus altos e baixos. Enquanto Zaufeng estava consolidando seu cultivo, ele notou que o potencial em seu corpo tinha sido pressionado e o progresso seria mais difícil. Esta foi a desvantagem de romper com a ajuda de itens. Felizmente, ele não teve nenhuma intenção de romper em um curto período de tempo. Havia muitas pessoas mais velhas nos clãs que ficaram nesse nível há décadas ou mesmo a vida inteira. A diferença entre o reino espiritual verdadeiro e o reino ascensionado era enorme. Para superar, é preciso ter fortuna, potencial, talento e sorte. Após outro meio-dia de cultivo, o cultivo de Zaufeng se estabilizou, mas o aumento do seu potencial foi limitado. Zaufeng só podia sentir a existência da marca fantasma quando ele abriu o óleo espiritual de Deus, mas com seu cultivo e domínio em energia mental, não bastava para quebrá-la. A dificuldade era igual a avançar para o reino espiritual verdadeiro. No entanto, Zaufeng não desistiu. Ele se concentrou nas técnicas de energia mental e no que ele havia aprendido no banquete da aliança. Sem saber, seu domínio em energia mental superou amplamente habilidades como a técnica de controle da mente. Durante o tempo em que Zaufeng se concentrou na energia mental, a situação nos 13 países sofreu uma enorme mudança. Uma parte dos especialistas dos 13 clãs conseguiu escapar. Ou mais precisamente, os 12 clãs. Após meio mês de planejamento, as forças dos 12 clãs atacaram o Lago do Dragão Oculto. Neste momento, o Lago do Dragão Oculto tornou-se a fortaleza do País Dragão de Fero. Mas o estranho era que o mesmo não enviou muitos especialistas ou soldados. As forças dos 12 clãs naquele momento ultrapassaram os do País Dragão de Fero. A batalha começou. Os 12 clãs confiantes forçaram o País do Dragão de Fero a recuar. Mas neste momento, surgiu um erro de cálculo. Um especialista incomparável apareceu no lado do País Dragão de Fero. Rank Lorde Verdadeiro A chegada de um Lorde Verdadeiro Naquela hora, as forças dos 12 clãs eram duas vezes mais em comparação com o lado do País Dragão de Fero, mas quando o Lorde Verdadeiro apareceu, todas as vantagens desaparecerão. Aqueles neste nível podiam virar as nuvens e convocar chuva, possuem a capacidade de resolver uma batalha. Ninguém sabia o quão poderoso era um Lorde Verdadeiro. Eles só sabiam que os níveis mais altos do reino espiritual verdadeiro se renderiam sem muita resistência.